Imagina uma das últimas costas selvagens da Europa, um lugar onde a natureza ainda manda. É o Parque Natural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina. É também Rede Natura 2000, área de conservação de habitats e espécies selvagens raras ou ameaçadas na União Europeia. Imagina um lugar onde a costa se reveste e uma flora riquíssima com espécies que não existem noutro sítio do mundo. Onde magníficas aves encontram uma passagem protegida para a sua migração e muitas até aí ficam para descanso, unidificação e reprodução. Onde as falésias são banhadas pelo bravo oceano atlântico e fundos rochosos oferecem abrigo para uma extraordinária biodiversidade. Agora imagina toda esta riqueza ameaçada pela forte intensificação da agricultura nos últimos anos. Um conflito dificilmente conciliável entre o Parque Natural e o aproveitamento hidroagrícola do Mirã. Uma área irrigada por quilómetros de canais de rega alimentado pela barragem de Santa Clara e pelo rio Mirã. Imagina toda a riqueza do Parque Natural invadida por agricultura intensiva a ser aberto ou coberta por quilómetros de plástico para produzir fruticultura, horticultura e floricultura. Para exportação para os mercados do Norte da Europa, à custa de uma importação massiva de uma obra. Para imagina tudo isto a acontecer sem monitorização do Estado português que não fiscaliza água, ar, solo, biodiversidade e habitats. Imagina tudo isto a acontecer sem que ninguém contenha um impacto na paisagem, com a água a escassear, com uma iminente situação de retura social. O Movimento Juntos pelo Sudoeste pretende a construção séria de soluções que respondam aos compromissos ambientais assumidos, às preocupações da população e de outros setores fundamentais do Sudoeste português, e não apenas de uma parte dos interessados. O Movimento Juntos pelo Sudoeste pretende uma compatibilização entre os valores de um parque natural e a atividade agrícola que aí se pratica. Apesar de FastEast!